Vamos dar uma olhadinha num trecho de uma participação do Jair Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, numa palestra lá nos Estados Unidos. Ele disse que a missão dele ainda não acabou. É uma situação muito grande a forma como você me tratar em qualquer lugar desse grupo. Isso não tem preço. Ainda mais para quem, pelo menos diante do TSE, não conseguiu ser gerente. Dizendo a vocês, que todos nós temos uma missão aqui na terra. A minha missão ainda não acabou. Ainda não me parece viver a acontecer comigo, aqui ou no Brasil. E da forma como porventura algo aconteceu. Ainda não me parece viver a acontecer comigo, aqui ou no Brasil. Ainda não me parece viver a acontecer comigo, aqui ou no Brasil.